Eles estão pela primeira vez no nosso programa Aster. Pra você que quer comprar seu microcomputador há 7 anos no mercado, faz aprovação do crédito através do telefone e muitas configurações à pronta entrega. Agora vem pra cá que nós vamos passar uma configuração aqui pra ver se o preço tá bom do pessoal da Aster. Um AMD K6 2500. Qual a configuração? 64 de memória, HD de 10, kit multimídia de 56, monitor digital de 15, FAC de 56 e ainda leva de brinde. A mesma estabilizador. Olha, acompanha a mesa e o estabilizador por R$ 1.299 ou uma mais 24 de R$ 78,26. Eles facilitam até 25 vezes pra você, gente. Agora, se transforma num Pentium 3600 com a mesma configuração, acompanha estabilizador e mesa por R$ 1.539 ou uma mais 24 de quanto? De R$ 92,61. Você tá vendo, gente? Tem muitas configurações à pronta entrega. Você pode comprar por telefone, assistência técnica pra empresas, pra você que tá comprando já há 7 anos no mercado, de segunda a sexta, das 9 às 18, sábado das 9 às 14 horas, na rua João Caetano 80, aqui na Moca. E como é que eu faço pra chegar? Radial Leste, voa do hipódromo à direita, chegou. Chegou! E mais informações? Liga, o telefone tá aí no visor. 60-963-940. É a Aster. Aproveite. 81-Audio. 84-83. 85-64. 85-65. 84-83. 84-96. 85-53. 86-57. 88-85. Obrigado.